Mano, o que é isso? Você gosta de ver o negócio demais? Yuppie! Vídeo novo! Uhul! Legal! Cara, essas cartas que eu consegui do Pokémon Tem muita carta forte, mano Eu quero mostrar essa daqui para o Lucas Essa carta tem 5.700 de ataque e 5.000 de defesa Ele nunca vai ter uma carta para conseguir ganhar da minha carta Vamos lá, galera Ele não tem carta quase nenhuma Vamos lá Lucas! O que? Olha aqui na minha mão Olha a quantidade de cartas Pokémon que eu tenho Ai, olha aqui O que, meu cabelo? Olha a minha mesa Ai, ai, ai O que? Como assim? Ah! Cartas raras Pokémon? Não! Eu achei que eu ia ter mais cartas do que ele Olha isso Cara, cartas brilhantes A minha mais forte é 180 de dano e 300 de vida Me presta aqui só um pouquinho para eu selecionar Olha, por que, cara? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Tá bom Tá bom Tá bom Essas cartinhas eu consegui abrindo pacotinhos Eu tive muita sorte, cara Eu com um pouquinho de figurinhas assim E ele com um tanto assim, cara Não, assim, né? Eu exagerei Assim E agora? Eu preciso de mais figurinhas igual ele Tive uma ideia Vou fazer uma brincadeira com ele Cadê aquilo? Tá aqui Gente, esse controle aqui Não liga nenhuma televisão Nenhum aparelho de som Ele é simplesmente o controle do pause Dá para paralisar as pessoas Ih, tem alguma coisa quebrada aqui Toma que eu não paraliso e nunca mais volto, né, cara? Vamos lá Vamos fazer uma brincadeira com ele Cara, eu tenho muitas figurinhas raras Nossa, cara Deixa eu ver qual é a mais forte Esse aqui é a mais forte, com certeza Pause Peraí Deixa eu empilhar aqui Olha, peraí Essas aqui são as minhas figurinhas Eu vou deixar essas aqui para ele E vou levar esse pouquinho de figurinhas aqui para mim Uou, cara Ih Ai, valei Vamos lá jogar poké Vamos Cara Parece que o tempo parou um pouco Ah, eu vou pegar as outras figurinhas aqui Meu bolo gigante Ai, ai Figurinhas falsas Ai, um bolinho pequeno Não, não Eu devo estar sonhando Eu devo estar sonhando Cadê minhas figurinhas? Ai Que raiva, cara Eu perdi minhas figurinhas Será que meu pai sabe onde está minhas figurinhas? Acho que eu vou perguntar para eles Oh Que isso? Um controle? Será que meus pais compram televisão nova? Mamãe, eu não lembro que esse controle aqui Não é do meu quarto Que eu já tenho um controle Espera Será que esse é o controle do pause? E meu pai tinha me pausado E pegado minhas figurinhas Tem um plano, cara Shhh É, agora ele vai ver só Uhul Oh De cara já peguei muito energia Muito bom, cara Vamos ver Cadê a lendária pokémon Pikachu Cadê você? Achei Achei A lendária Pikachu, cara Não acredito Uhul Pause Então foi você mesmo Que pegou minha figurinha E nem sabia que existia botão de pause Quer dizer, controle de pause Oh, você queria meu Pikachu, né? Hum Deixa eu pegar esse empurrinho da mão Senão vai que esse controle do pause cai Alguma coisa Pronto Peguei tudo Me foge Espera Tenho uma ideia Hum Você precisa se hidratar um pouco, tá bom? Você precisa se hidratar Abre a mãozinha Põe o copinho aqui Já pra você Pode ficar com essa figurinha Despoze Pica Virou um gato Ah, muito bom Cadê a figurinha que estava aqui? O pote era grande assim Peraí Cadê meu controle? Não O Lucas pegou a figurinha e descobriu que o controle É o controle do pause Só que eu não posso andar no quarto agora Ah, quer saber? Eu vou descer lá pra baixo Vou esperar Ele esquecer do pause E eu vou lá e pego o controle de novo Nossa, é rei feio, cara Cara, por esquecer o controle do pause lá Além de eu perder as minhas figurinhas Eu perdi o do Lucas também Tá bom, não tem problema não Acho que eu vou dar até uma caminhadinha Depois eu vou brincar Agora eu posso só relaxar E brincar no meu videogame Ih, maravilha Depois eu invito alguma desculpa pro Lucas Sobre o controle do pause, hein, cara Vai que ele vai falar Como é esse controle apareceu aqui? Ah, peraí Ele tá ali embaixo, cara Agora que as brincadeiras começam Eu acho que é melhor eu ir logo Pause Eu acho que eu vou acelerar, cara Despause Mano do céu Eu dormi por um segundo E a Stene me jogou cá atrás Isso é um erro Deixa eu voltar Moça Mas por que eu vou acelerar desse jeito? Aí Como é que diminui esse negócio aqui? Ô, ele desliga a energia Mano, o que é isso? Esse negócio tá veloz demais Ai Ai, eu acho que eu não quero esteira mais não, cara Eu acho que eu corri aqui Pelo menos um ano direto De tanta velocidade que eu tava Já era Deixa eu cazar outra coisa pra fazer Sai fora Esse negócio de esteira não é pra mim Bugou tudo Peraí Eu tô pensando em nenhuma coisa, cara Eu tava lá em cima Minha segura e minha segura e sumiu Ai, meu Deus Pause Olha que bola é bonita, hein Despause Cara Você caiu, você caiu Era você o tempo todo? Sim Você quis pegar as minhas seguras Mas eu não peguei não, cara Me presta esse controle aqui Que controle é esse? Você trouxe o controle da televisão De sua mãe pra baixo, cara Não, esse aqui é do Pause Não é Esse é o controle da televisão nova Pause E aí Já era Estamos kit agora Isso Meu Deus do céu Molhou o controle E agora acabou A brincadeira do Pause Você molhou o controle Não funciona mais O que você fez, cara? NÃO! NÃO! Posso acertar ainda? NÃO! 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 Galera! Já sei, já sei! Pra acabar com isso... Vamos fazer uma competição de cartinhas Pokémon, cara! E nada de controle! Beleza então! Vambora então! Deixa eu ver onde caiu que eu volto depois e pego! Ai, tá frio! Tchau gente! Deixa o seu like e se inscreva no canal!